Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Batalha foda também, batalha na linear, todo sábado, encosta lá porra, batalha na linear, os moleques não Como que é o grito? Ó, 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 tipo assim Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, ei oi 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 oi, oi 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 e oi 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 Você veio pra animar ou pra morçar o rolê? Isso não dá pra entender Só que agora no meu pistolinho eu prospero, até porque não espero, se o atacou cê toma o zero Não vem pra animar, vem pra cineira e depois taca, fogo cu, culpa em mero Só que esse cara não vai entender que minha quima é elaborada Pois de todo canto e de todo lado cê toma porrada Tô revoltado, quero o pódio, não quero ódio Então testa a minha fé, dá um pente alongado Manda a deusinho que eu falo qual é que é Até porque cê não vai entender Então deixa eu te explicar Quando você não tem nada, sua disposição é melhor pra tirar Tipo assim, ó, 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 ó Quando você não tem nada, eu te explico agora Que nessa base você foi um ramelão Quando nós não tem nada mais quebrada Sabe que nós tem disposição Não entendeu? Por isso que eu vou te explicar qual que é do conteúdo Quando nós não tem nada em quebrada A gente levanta e conquista tudo Entendeu? Por isso que isso não é estatuto Agora a rima elabora Cê fala até dinheiro, cê pede pra mim E por bordão Nerola Entendeu? E mano agora Aqui cê ora na minha cara Sinceramente parceiro, e mano agora Você até me encara Mas demorou mano que eu chego fazendo Aqui você é um ramelão Eu também sou timão Mas agora eu te explico Só um sai na frustração Aê, por ordem de rima, certo? Primeiro round Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fauzi Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do PH É isso PH 1 a 0 certo E tudo que vai Volta Aquela tensão, aquela animada Aquelas rimas monstras Vocês são fodas Animando muito Só os Nikezados É, me leva a mão não parça Resalendo aqui no Caldeirão Quando o beat começa todo mundo já levanta a mão Só me falaram o que acontece Tão vendo aqui o que acontece mesmo Batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita caralho Mais alto, porra Batalha dos estudantes É mais brava da cidade Só dá paz de qualidade Só dá paz de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Jogue Eu quero ver, eu quero ver Jogue E o que vai escorrer Jogue Todo mundo se mata E caralho, essa porra é o Caldeirão E vem Oh, 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 oh Nossa, meu parceiro Mostra a tia É, eu falei que agora mano Somente um sai na frustração Mas eu vou te explicar Independente se na batalha Aqui nós é irmão Já me encontrei na frustração Mas agora te explico Aqui sou genuíno O deserto será a minha passagem Mas não será meu destino Entendeu? Porque eu mudo aqui Sou o destinatário Você é um destino otário Entendeu? Por isso que eu te explico Isso é amor Isso aqui não é salário Não quero saldo bancário Mas demorou que agora Aqui você é um animal Porque muito antes de saldo bancário Tô pensando na saúde mental A saúde mental Só que agora minha quima te espanca Ele não quer o saldo bancário Claro, seu saldo é sua banca E é por isso tudo que você não vai entender Que quando eu tô rimando nesse cara eu vou bater Falou do deserto Então no deserto eu tô caminhando Esperando, será que alguma coisa aqui vai acontecer? Pois no deserto tem um cacto E é por isso que eu tô rimando aqui no centro Um cacto que tem só frustração Pois ele entendeu que não tem água lá dentro E é por isso que você não vai entender Até porque faço de improvisação Sabe o que é frustração? Você não tem algo que te estragar frustração Pois a frustração vai fazer você crescer E depois vai fazer você ensinar E no final quando você aprender Uma história vai ter pra contar Terceiro! 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 PH começa, certo? E quem quer terceiro grita Sangue! E aí Caldeirão É muito louco ver quem ficou a macultura Ver que esses moleque amam a cultura de verdade Pai, vocês percebem no olhar Certo? E esse maculho é muito louco mano Você não merece mais E aí? Se levanta as duas ruas Oh! 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop! Hip Hop! Se tu ama essa cultura De improvisação Barulhos é o palmeirão Barulhos é o palmeirão Oh! Oh! Ah! Hip Hop é compromisso Nunca que foi viagem Eu vou viver na sombra Não vou viver na miragem Mas demorou que agora Aqui é sem sacanagem Eu quero ver esse mala Demonstra aqui a bagagem Eu tenho bagagem Não sou mala No Opala Minha mala é minha fala Por isso deixa eu explicar Existem dois tipos de sombra Deixa eu te falar A sombra do amigo E a sombra só pra descansar Demorou que eu chego aqui Seu freestyle é prematuro Depois que eu sobrevivi Sombra não abandona no escuro Entendeu? Agora aqui ser ramelão Eu vim pra te explicar Sobrevivi na escuridão Realmente Mas cada freestyle Eu componho A escuridão tem a morte Mas eu vivo do meu sonho Cê não vai entender Que sua rima é meio feia No inferno ou na morte Eu tô levando minha areia Oh! Tá levando a sua areia Só que isso já passa Ambulheta Ideia feia Não entendeu rimando Agora aqui já para Então demorou gara Demonstra suas garras Demonstro garra Pois eu tô no apetite de Não sei Talvez a massa é nesse beat Cê não vai entender Que nessa cê se fudeu Desicidão da minha areia E minha folieta não se inverteu Demorou que eu chego agora Sua ideia é feia Se você vem pra perder tempo Vai contar grão de areia Não entendeu? Rimando agora tá bacana Veio pra perder tempo Vai desentortar banana, pô! Calma, calma Que rimando é pra cadabra Conto areia e inverto em palavra Cê não vai entender Que rimando cê otaro Depois faço uma flexão Eu entendo quão grande É meu vocabulário E aí? Terceiro round certo Voto com o cliente Com vontade Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou Das rimas do PH Diferentemente Barulhos, barulhos Falzinhos Falzinhos Próxima fase E aí? Tchau! 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 Tchau!